Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá? Tudo beleza? Eu espero que sim. Comigo tá tudo bem e no vídeo de hoje nós vamos de mais Horizon Forbidden West. Antes mesmo de falar sobre o tema de hoje, né, eu quero agradecer cada um de vocês que tem apoiado os conteúdos do game no canal. Eu tô muito feliz, muito satisfeito com a interação, né, de uma boa parte de vocês que tem separado aí uns minutinhos do dia pra vir aqui, ver o conteúdo, apoiar, deixar o like, compartilhar, enfim, ser família comigo. Então, obrigado de todo o meu coração, pessoal. Valeu mesmo. Galera, hoje nós vamos conhecer o arco lendário Terror Carja. Essa belezinha pode, né, parecer pequenina, tal, pá, mas, galera, ela é muito boa. Tamanha é a sua agilidade, né, e poderio também. Se você quer saber tudo sobre ela, de padrão, né, fica comigo até o final desse vídeo pra ir atrás da sua também. Bom, pessoal, primeiro vamos conhecer, né, o Terror Carja. Como eu falei pra vocês, é um arco de guerreiro e ele tem toda uma história por trás, saca só. Um arco poderoso que derrubou muitos Carjas durante os ataques rubros. Recuperado de um campeão rebelde, é muito apreciado entre os Tenex pelo fácil manuseio e uso em combate de curta distância. Galera, de fato, a gente ganha ele de um velho conhecido na franquia, mas depois a gente fala sobre isso. Eu não vou citar nomes, nada, pra não dar spoiler pra vocês da história, tá? Por pertencer a uma classe lendária, este arco, ele possui nativamente, né, cinco espaços pra bobinas, o que faz ser de cara bem interessante. Duas dessas bobinas, elas serão liberadas quando uparmos a peça na bancada. Tem essa também. Ele também vem com quatro vantagens bem peculiares e a gente vai dar uma explorada aqui. A primeira delas se chama Dano de Agilidade, que pelo que eu pude entender, você recebe um boostzinho aí de mais 10% de dano quando você atirar uma flecha caindo ou deslizando. Saca quando a gente vem correndo, desliza e atira? É isso aí, né? Bem diferentes atributos. Depois nós temos aí o Dano em Inimigo com Corrosão. Galera, quando um alvo, né, ele estiver agonizando pelo dano de ácido, né, dano de corrosão, atirar flechas nele aumenta o dano recebido em mais 10%, seja em flechas de impacto como de explosão, tá? E eu já explico pra vocês os tipos de flecha que esse arco dispara. Depois que você fizer o upgrade nessa belezinha assassina, uma nova vantagem de nome capacidade de nocaute permite com que o seu alvo, né, ele se desequilibre mais fácil, ele caia mais fácil quando você investir flechada nele. Saca quando os inimigos, né, as máquinas, enfim, eles ficam vendo estrelinhas e cai pra gente chegar lá e finalizar? É isso. Nós temos com essa vantagem mais 10% de chance disso acontecer, o que é super interessante. Fora isso, a outra vantagem desbloqueável é a de nome sequência de corpo a corpo, que dentro de um certo espaço de tempo, após você bater com sucesso em alguém, com ataque corpo a corpo, vai aumentar mais 15% o dano à distância. Tipo, você vai lá, mete a porrada no cara, deu bom, ele não defendeu, tá valendo. As flechas, né, que você mandar depois disso aí, dentro de um determinado tempo, que não é dito aqui, infelizmente, elas terão mais 15% de dano, beleza? Caras, é um arco que você não vai querer ficar sem, tá? Ele é muito rápido. E comenta aí, mano, eu tô errado? Você vai querer pegar isso aqui, né? Ele é bacana. Ele possui dois tipos de flechas, tá? E três disparos diferentes. As flechas são de modelo leve, com e sem fogo. Existem três tipos de ataques de arma, tá? A rajada, que a Eloy acumula três flechas em uma única investida e manda em cima do inimigo. O disparo disperso, que junta várias flechas e a Eloy atira na horizontal, podendo acertar vários alvos, né, ou várias peças de um único alvo. E, por fim, o detonador corpo a corpo. Esse é muito legal, meu. Ele é uma bomba, tá ligado? Só que ela não explode quando você atinge o inimigo com a flecha. Na verdade, você manda pra cima do seu alvo várias flechas dessa. Quanto mais flecha você mandar, maior vai ser o dano. E aí, o nome diz, né, detonador corpo a corpo. Você precisa chegar lá na máquina, no alvo que seja, e bater nele, tá? Uma vez que ele estiver com essas flechas fincadas. É explosão. Cara, eu achei isso muito diferente. Adorei. Rapidamente eu mostro pra vocês quais são as vantagens de poder upar a sua arma, tá? Vocês vão vendo aqui como os atributos vão subindo até o último nível. Que como ela é lendária, você consegue melhorar ela cinco vezes, cara. E o resultado final, vocês podem ver aí nos símbolos verdinhos, né? É bem avassalador. Galera, pra você conseguir o seu terror Karja é muito simples, tá? Não fácil, mas o objetivo em si é simples. Você precisa vir primeiro, né, até este ponto do mapa que eu tô mostrando aqui. Nesse lugar, você vai conhecer alguns Tenecfi que apostam corridas com máquinas domadas pra esvaziar a mente, pra relaxar, digamos assim. Basicamente você precisa vencer essas corridas. No total, serão cinco corridas e tem toda uma história envolvida por trás. Você vai rever um personagem bem interessante no final, né? Caso você tenha jogado o primeiro game, é óbvio que eu não vou falar quem é. Mas já fica aí a dica pra te instigar ainda mais a fazer essas corridas e pegar o seu arco lendário, tá? No final das cinco corridas, você só precisa pegar o prêmio deixado por eles no chão. O arco lendário Terror Karja. Todos os dias estaremos trazendo armas lendárias, trajes lendários, dicas no canal de Horizon Forbidden West. E eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo, pessoal. Tá sendo uma delícia produzir pra vocês, tá? É um jogo que eu realmente sou muito fã, uma franquia que eu sou muito fã, gosto muito, né? E poder produzir coisa que você gosta e a galera ainda apoiar, né? Eu ter o apoio de vocês. Meu, não tem o que pague. Eu tô muito feliz. Obrigado pela parceria e por estar aqui, né? Curtindo os conteúdos, tá, pessoal? Não se esqueça também que tá rolando série no canal. Se você não viu série, tem a playlist, tá na descrição. Calil, não quero ver série pra não tomar spoiler. Não tem problema nenhum. Pode ficar tranquilo que aqui nós não colocamos spoiler nas thumbnails. Não queremos ferrar com a experiência de ninguém. Não queremos chupinhar view de ninguém colocando coisas apelativas. Podem ficar tranquilos que não tem nada disso, tá? Então não precisa bloquear o canal. Não precisa sair do canal, né? Tem gente que sai do canal porque não quer tomar spoiler. Pode ficar tranquilo. Aqui você não vai ter esse problema por conta da thumbnail, tá bom? Pessoal, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais. Os links tá passando aqui na tela... Os links não, né? Tá passando aqui na tela o meu arroba e os links pra facilitar. Tá na descrição. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau. 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 Tchau.